Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca Deluca e hoje eu darei a aula de Geografia para o sexto ano. Vamos ao roteiro da nossa aula, que veremos sobre vegetação, as paisagens vegetais e a diversidade na vivegetação. A vegetação é um conjunto de vegetais ou plantas que predominam em uma área ou região. A variedade de espécies existentes, a quantidade de plantas presentes, o tamanho e a distribuição dos vegetais dependem de dois fatores geográficos, o solo e o clima. Solos orgânicos. Solos orgânicos são bons para vegetação porque eles aprimoram mais no crescimento dos vegetais e fazem com que a vegetação seja rica. E a água é essencial para a vida do vegetal, pois a água ela traz uma maior riqueza na vida dos vegetais e fazem com que as plantas e os vegetais sejam mais abundantes na determinada região. E a água também é um bom fator para definir sobre os tipos de vegetação, como por exemplo, os higrófitos, que são ricos em folhagem, como a bananeira. Ou seja, os higrófitos estão em locais onde a água é mais predominante. Por quê? As folhagens vão crescer mais pelo fato de ter mais água em regiões úmidas, em regiões que chovem mais. E os xerófitos, que são pobres em folhagem e ricos em espinhos, como por exemplo os cactos, que são em regiões mais desérticas, mais secas e consumem menos a água. E também temos o tropófitos, que perdem as folhagens nas épocas mais secas, como o caquizeiro e o persegueiro, que são tipos de vegetação que não dependem tanto da água e também não sobrevivem muito em regiões secas. Estão no meio termo. As paisagens vegetais. A paisagem florestal é a vegetação arbórea, isto é, formada por árvores em regiões de clima quente, temperado ou frio. Nas regiões de clima quente e úmido, as florestas são fechadas e densas e muito ricas em espécies. Ou seja, em regiões quentes, a vegetação arbórea, que é a vegetação de árvores, tem mais espécies, mais tipos de árvores. Como, por exemplo, na floresta amazônica, que é uma região quente e tem muita variedade de espécies. Já em regiões, quanto mais frio, na verdade, a quantidade de espécies de árvores vão diminuindo. E também tem a vegetação arbustiva. As paisagens ou formações arbustivas elas caracterizam as regiões de clima quente e subúmido. São formadas por arbustos de tronco e galhos retorcidos, dispersos em meio à vegetação rasteira. Estão presentes em savanas, jangal, lhanos e encerrados, como, por exemplo, aqui no Brasil. Ou seja, são arbustos e galhos. E também temos a vegetação herbácea, que são as paisagens de formações vegetais herbáceas, são as formadas por gramídeos. Ou seja, espécie de grama. São boas pastagens naturais, nas quais se pratica a criação de gado, como os estepes na Rússia, as padrarias nos Estados Unidos, os pampas na Argentina e no Uruguai, e os campos ou campinas aqui no Brasil. Podemos ver que são mais baixas a vegetação. E também temos a vegetação complexa ou de transição. Que na região do Pantanal Mato Grossense, na fronteira do Brasil com a Bolívia e com o Paraguai, a vegetação é complexa, pois nela encontram misturados vegetais arbóreos, arbustivos e herbáceos. Por exemplo, lá na região do Pantanal, aqui no Brasil, que existem todos os tipos de vegetais, junto. Os arbóreos, os arbustivos e os herbáceos. Então vamos agora ao exercício de fixação da nossa aula de hoje. Que a primeira questão é, o que é uma vegetação arbórea? E a segunda questão é, e o que são as vegetações complexas? Vou dar um tempo para você responder e daqui a pouco eu volto com as respostas certas. Ok, voltando com as nossas questões da nossa aula de hoje e com as respostas. Primeiro, o que é uma vegetação arbórea? É a paisagem constituída por árvores de grande porte, caracterizada especialmente por florestas. E a segunda questão é, e o que são as vegetações complexas? Áreas em que existem vegetação arbórea, vegetação arbustiva e vegetação herbácea, ou seja, todos os tipos de vegetação. Conclusão. Concluímos sobre vegetação hoje, que as paisagens vegetais são vegetação arbórea, arbustiva e herbácea. E essas são as nossas referências, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, e até a próxima.